Não pode lhe interessa nada, 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 nada Eu vou ficar ficando de amor, fazendo o que for Mudando os meus postos só pra ver o que essa história me revela Vou ficar demendo a Deus, olhando para os seus, os meus e nossos filhos Para que a vida seja bela Eu vou ficar ficando de amor, fazendo o que for Mudando os meus postos só pra ver o que essa história me revela Vou ficar demendo a Deus, olhando para os meus, os meus e nossos filhos Para que a vida seja bela Vai precisar de estudar conhecimento, se ele deve aprimorar Mais uma vez não tem dinheiro, só tem problema financeiro E por um beijo, o chão tá longe, a oportunidade vem à tona Ele tem filhos pra criar, e outro filho vai chegar O homem valeu, valeu a pena E com estudo sem problema, agora sim vamos tocar Que a situação vai melhorar O homem valeu, valeu a pena Vem um lugar diferente, lá depois da saideira Quem é de beijo, beija, quem é de luta, capoeira Vem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira macaco, tem mulher que vira freira Comandante, capitão, tio, brother, camarada Enfia, amigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, brother, camarada Enfia, amigão, desce mais uma rodada Desce mais, desce mais Vem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem bandeira que recolhe, tem bandeira que asdeia Tem um lugar diferente, lá depois da saideira É tomando uma gelada que segura a bebedeira Comandante, capitão, tio, brother, camarada Enfia, amigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, brother, camarada Enfia, amigão, desce mais uma rodada Vem um lugar diferente, lá depois da saideira Quem é de beijo, beija, quem é de luta, capoeira Vem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira macaco, tem mulher que vira feira Comandante, capitão, tio, brother, camarada Enfia, amigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, brother, camarada Enfia, amigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, brother, camarada Comandante, capitão, tio, brother, camarada Enfia, amigão, desce mais uma rodada Enfia, amigão, desce mais uma rodada Yeah! Sim! Eu me esqueço de modos até hoje em dia O homem da paz e de macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía O homem que mata, o capitão, o seu cegade Que o homem que mata O que conference de sua parte Eu aprendi A vida é um jogo Nada é um possível O Deus contra todos Você vai morrer E não vai pro céu É bom entender Que a vida é cruel O homem que mata O que conference de sua cidade O homem que mata O que conference de sua cidade Oh, eu me perdi Você é louvor de pedra Eu me perdi, eu me perdi Desde os primórdios até hoje em dia O homem da porra é isso que o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem guiava e também destruía Homem filhada, o capitalismo selvagem Homem filhada, o capitalismo selvagem Oh, eu me perdi Você é louvor de pedra Eu me perdi, eu me perdi Oh, eu me perdi Oh, eu me perdi, eu me perdi Oh, eu me perdi Nada demais, nada através Que uma leve meia, oh Uma brasa incendeia, oh You, you, you Deixa o sol no mar Deixa tocar naquela tensão Oh, eu me perdi Oh, eu me perdi Oh, eu me perdi Deixa o sol no mar É de caltra Ná tenantcawa tanca Oh, eu me perdi Eu me perdi Ou eu me perdi Eu me perdi Tái, tái, tái Eu me perdi Uma beh perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Ahi, ó Oh, eu me perdi Nada demais, nada através que uma leve meia Uma frase incendeia You, you, you Esse audição Ele toca naquela canção One more time, one more time, one more time, one more time, oh E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 Obrigado.